Olá a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos a essa live, a live Pro Vida, hoje sobre o feminismo. A gente vai conversar alguns temas envolvendo a pauta Pro Vida e o feminismo, devido à semana do Dia das Mulheres, foi a semana passada, do dia 8 de março. Eu sou o Sidney Júnior e comigo desta vez, primeira vez com a gente aqui na live, o Eduardo Resgala. Seja bem-vindo aí, Resgala. Obrigado Sidney, boa noite a todos. Vamos abordar esse tema aí muito importante para nós, um tema que afeta a todos, que a gente possa ter bastante atenção e estar aberto também a aprender, estar aberto a responder as perguntas, procurar aí a resposta, para a gente poder ter bastante clareza a respeito de um assunto tão importante, que é o feminismo e também a defesa da vida. Com certeza, o feminismo não afeta só as mulheres, afeta a sociedade como um todo, então a gente vai falar um pouco mais, só aguardar também a entrada do nosso convidado, o Diego Augusto, que é do Centro Nossa Senhora da Luz, daqui a pouco ele já vai entrar ao vivo conosco aí. Enquanto isso a gente vai dar um tempo aí para poder o pessoal ir entrando na live, e aí quem quiser já ir falando de onde está falando aí, nos comentários, quem for da região de São João del Rey, que é a região do Legos pela Fé, nosso apostolado, pode ir falando também se quiser, a paróquia e tudo mais, mandando uns abraços, já manda aqui para o Lucas, Rafael, Antônio, Kelly, Maria, que também entrou, a gente agradece aí, e quem puder vai chamando aí os amigos para poder participar conosco, que é importante, mais pessoas para o serviço. É realmente importante a gente ter ciência aí, né, o que afeta a sociedade, né, são coisas que afetam a visão de mundo, né, então, inclusive, né, uma das pautas aí fala, né, a questão de ser contra o patriarcado, né, então a gente vai falar isso e outras coisas aí também, né, só dar mais um tempo aí para o pessoal poder entrar, né, quem quiser já ir falando de onde que está assistindo, né, vai chamando os amigos, é uma live bastante importante, né, para poder, né, a gente estar falando aí de um tema importante como o feminismo, né, um abraço aí para quem está entrando aí agora também, né, Joama, Carla, Henrique, né, sejam todos bem-vindos aí, e quem tiver dúvida, outra coisa também, né, quem tiver dúvida, né, sobre o feminismo, se você quiser fazer alguma pergunta específica, pode ir fazendo, né, que aí a gente vai, é, que a gente vai, né, respondendo à medida do possível, né, a gente fez uma caixinha de perguntas nos stories, né, durante o... Ontem, né, na verdade, ontem à noite, ele ficou na caixinha aberta aí durante todo o dia, né, e aí a gente vai ler também algumas perguntas dessa caixinha, né, e, enfim, é importante a gente ter essa troca aí de conhecimento, certo, Eduardo? É isso mesmo. Mandar um abraço para a Karen, que está lá de todos acompanhando a gente, e é muito importante que todos possam divulgar também, né, convidar aí, né, os alunos a partilhar a live, o pessoal que participa de algum grupo, algum movimento, alguma pastoral, está compartilhando, para a gente poder disseminar, né, esse conhecimento, os assuntos que nós vamos abordar aqui, e já deixar, né, insistir nessa questão que é bastante importante, trazer as perguntas, né, se a gente não conseguir responder durante a live, com certeza a gente volta a abordar esses temas, né, a gente compromete a isso, justamente para todo mundo poder ter consciência, clareza no estudo que a gente vai estudar, aprender, né, e a gente com o Gê, com o Cidinho aqui. É, com certeza. E aí é aquele mesmo esquema de sempre, né, para quem já está acostumado a acompanhar, né, o nosso grupo, é, quem, as respostas que foram respondidas hoje, né, aí a gente tenta responder nos comentários, né, ou também em alguma outra live, a gente tem aí a possibilidade, né, de a gente estar fazendo aí outras lives sobre o assunto, né. Enquanto o pessoal vai responder, a gente vai aguardando o Diego entrar, né, o pessoal está falando aqui, né, Henrique de São João del Rey, né, Doris de Campo, Nazareno, né, um abraço a Itana Lino, para o Kevin que estão entrando, né, e aí já convido, né, quem ainda não segue a gente poder seguir, né, o nosso grupo, e também poder, né, depois dessa live, a gente tem outras lives também, né, a última live tinha sido, né, o momento de oração, né, a gente fez um texto aí pelas mulheres, né, que foi a live no segundo ano passado, mas aí a gente tem outras lives também, né, tem algumas formações, né, tem aí no nosso Instagram e tem também no nosso YouTube, né, as nossas primeiras lives, né, elas estão salvas no nosso canal do YouTube, né, quem quiser ter acesso às redes sociais nossas, é só ir leipospelafé.com.br, que aí vai ter acesso, né, às nossas redes todas, né, desde Facebook, Instagram, Telegram também, né, WhatsApp, a gente tem o nosso grupo aberto e estão evidentemente todos convidados a participar conosco, né, inclusive tem a comunidade, né, que é um novo recurso do WhatsApp, é um grupo silencioso, né, então a gente manda, né, poucas coisas ali bem pontuais, os avisos importantes, né, então estão todos convidados a estar junto com a gente, certo, Eduardo? Sim, é muito importante o engajamento de todos nós, né, na missão, no apostolado, cada qual no seu área de alcance, que possa fazer algo, né, que possa testemunhar. A gente teve um encontro bastante produtivo no último final de semana, uma das coisas que foi dito bastante para nós lá foi isso, né, assim, a gente ter esse empenho em alcançar, né, com o nosso destemunho, com a nossa dedicação, com o nosso zelo, aquilo que está ao nosso redor, né, com o testemunho, com o auxílio, com a qualidade, né, nós estamos vivendo um tempo muito significativo, muito importante, para que a gente possa fortalecer isso em nós, a caridade, o amor ao próximo, a empatia, e estudar, aprender sobre a fé, aprender sobre os inimigos da fé, como combater, né, os inimigos da fé, é também algo importante para que a gente possa fortalecer, enquanto cristão, enquanto missionário, nosso apostolado, seja o catequista, seja em meio de uma doutoração, de uma pastoral, todos nós precisamos estar sempre atentos, porque os inimigos da igreja não estão cochilando, né, e a gente não pode dar brecha, né, para que a igreja, né, de todas as formas, seja atacada como tem sim, né, como a nossa fé tem sido atacada, tem sido distorcida, deturpada, tá bom? Então, é isso aí, gente, então vamos, agradeço a paciente cada um, né, que aguardou aí até este momento, né, então, o nosso convidado já vai entrar aí agora, né, o Diego Augusto, né, ele que é do Centro Nossa Senhora da Luz, né, é um centro católico, né, da cidade de Sete Lagoas, né, então é importante, né, realmente essa questão da própria interação entre grupos, né, de carismos diferentes, certo? E esse conhecimento realmente é importante, né, às vezes alguma coisa boba ali, né, parece que não interfere, ah, não, é só uma coisa boba, não faz diferença na fé e tudo mais, mas acaba influenciando, né, igual falei, a questão da visão de mundo, né, ela pode ficar distorcida, né, a partir do momento que a pessoa fica alinhada aí com determinada ideologia, tá certo? Então, vamos iniciar, então, já o momento, né, enquanto o Diego vai se preparando aí para ajeitar, né, aí, vamos, então, iniciar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós, dominais, venerável Fultanchim, rogai por nós. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós. Então, antes de, né, enquanto o Diego vai acabando de ajeitar, né, para poder entrar na live, a gente já vai antecipar, né, a recomendação do livro, né, eu tenho um livro muito bom, né, que esse livro aqui eu vi é politicamente incorreto, manual, né, politicamente incorreto feminino, provavelmente deve estar espelhado aí para vocês, é um livro muito bom, né, vale muito a pena, né, essa é um kit, na verdade, né, então, né, tem do feminismo, né, ali atrás no canto ali tem também, tem mais, né, do comunismo, do catolicismo, do Islândia, das cruzadas, né, são todos ótimos livros, inclusive tem também da ciência, né, e a gente passa a saber, né, o que que acontece, né, é por trás aí, né, dos bastidores, né, das elites e tudo mais, né, então, como eu falei, é algo importante, né, para a gente ter o conhecimento, né, ter a visão correta do mundo facilita, né, até a gente identificar algo errado, né, uma narrativa, uma frase, uma colocada, né, facilita. O mais recente exemplo, né, foi da live que a gente teve aí, é, também, a gente teve, teve também, né, o Bernardo que fez a respeito aí, é, da campanha da fraternidade, né, na oração fala, né, que Jesus repartiu o pão, né, então, quer dizer, você repartiu hoje, você já vê, peraí, não, repartiu não, né, foi na verdade um milagre, né, então, é, multiplicou e tudo mais, né, então, são pequenos detalhes, né, que acabam, é, fazendo a diferença, certo, é, quem tiver mais recomendação de livro, né, pode deixar aí nos comentários, para poder, né, a gente trocar, né, conhecimento, é sempre importante. É, e aí o Henrique, né, mandou a pergunta aqui, é, perguntando aí, onde compra, né, o Henrique, essa editora aqui é a vid editorial, né, a vid editorial, tem essa, esse símbolo, vou tentar mostrar para vocês aqui, né, não sei se está ficando vigível, né, é, vid editorial, né, é, uma editora muito boa, tem ótimos livros, né, basicamente, tem bastante livros que estão aqui atrás, foram adquiridos lá, e é importante, realmente, é, estar buscando, né, outras formas aí de conhecimento, né, principalmente, nesse momento conturbado, né, a gente vai lendo todo tipo de censura, né, então, é importante a gente ter um material impresso, né, para consulta, né, às vezes, ah, porque, não é que adianta ter muitos livros, né, não vai dar conta de ler, né, e tudo mais, não tem tempo para ficar lendo isso tudo, né, mas, muitas vezes, o livro serve de consulta, né, esse aqui mesmo, né, politicamente com a rede feminismo, né, ele, no próprio índice, você já vê alguns pontos, né, que você já vai direto na parte, é, importante, né, no caso aí, é, né, tem a breve história do movimento, né, tem, aí, a gente já põe também a questão da ideologia de gênero, que anda lado a lado, né, com o feminismo, né, quer dizer, são ideologias que andam lado a lado ali, que acabam culminando aí, deixando a sociedade do jeito que ela está hoje, certo? E outros pontos aqui também, né, a questão das ondas, né, do feminismo, que explica, né, a questão, né, do amor, né, tem também um tópico aqui importante, a questão da cultura popular, aí vem explicando tudo, né, esse livro aqui, é, que foi traduzido, né, deixa eu até conferir o ano, se não me engano, foi de 2018 ou 2017, né, mas é um livro, é, traduzido recentemente, e que vale muito a pena, né, tá adquirindo ele, não só ele, né, mas outros livros aí, como eu falei, desse kit, certo? Então, vamos, vamos ver se agora vai dar certo aqui, né, pro Diego entrar com a gente, se a gente tem uma enrolada aí, mas se a gente falou, espero que a gente tenha falado só a coisa útil, né, e vamos só aguardar, ó, o Diego acaba de entrar, se alguém conhece aí a editora, é, o BID, né, BID editorial, se quiser ir comentando também, né, pode ficar à vontade ou mandar também as perguntas, né, alguma fala, né, de feminismo, né, que, é, às vezes, né, a pessoa, né, cai na narrativa, ah, porque as mulheres falam isso, né, do feminismo, como que eu vou, né, como que eu vou argumentar, né, é importante, realmente, essas questões. Quer falar ou não falar aí? Então, vamos só acabar de ajeitar aqui, a gente pede a paciência, e eu tô acabando de, acabando de de se arrumar aí, e enquanto isso, né, quem puder, reforça aí, né, de convidar, de convidar os amigos, né, pra poder estar participando conosco. Acho que agora vai, vamos ver se vai dar certo isso aí, né, na entrada do Diego. Boa noite, Diego, agora foi. Muito bom, muito bem-vindo, né, a nossa live, já, de imediato, já agradeço a sua presença, né, e se quiser já ir se apresentando, né, pra quem não te conhece, uma boa noite. Claro, boa noite, perdão, pessoal, pelo atraso aí, eu tava tentando pelo meu perfil e não tava dando, aí eu loguei pelo perfil do Centro Nossa Senhora da Luz aqui, agora parece que deu. Mas boa noite, muito prazer, né, conhecer, né, estar aqui com vocês falando sobre esse tema, né, sobre o feminismo e tudo. E meu nome é Diego, eu tenho 28 anos, eu sou casado, sou, tenho uma filha, e atualmente eu sou aqui membro, né, do Centro Nossa Senhora da Luz e diretor do Centro Nossa Senhora da Luz aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Enfim, e a grosso modo, assim, né, eu sou bacharel em Direito, né, sou pós-graduado em Educação Clássica, também, e estamos aí, né, lutando pelo reino de Deus, para que, né, possamos cada vez mais impregnar nessa ordem temporal aí, né, o testemunho e sacrifício de Nosso Senhor, através das nossas pequenas e parcas, obras, né, enfim, apostólicas. Então, acho que a grosso modo é isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí também. com certeza, né, essa é a nossa missão, né, fazer trabalho de formiguinha, né, A filha comentou aqui, né, tem mulheres que se dizem feministas, mas não sabem o que é o feminismo, então, a gente já lança a primeira pergunta, né, digo, o que é o feminismo, qual que é a sua origem, né, de forma bem breve, né, a gente sabe que a questão histórica, né, tem vários fatores, né, que influenciam, que levam a origem do feminismo, mas, assim, de breve, de forma bem breve, o que seria o feminismo? Sim. Bom, eu vejo que a a origem do feminismo, né, ela depende de uma de um certo preâmbulo de fatores que ocorreram de forma que mudaram ali iniciando com a Revolução Protestante, né, e mais evidente ali com a Revolução Francesa, o aspecto da lei natural, né, da ontologia do ser, né, quem nós somos, né, e diante de que nós estamos, né, e quando a gente muda, né, esse giro ontológico, né, esse giro epistemológico também da estrutura humana, nós vamos também mudar o olhar com que nós vamos encarar o próprio ser humano, né, o que eu tô querendo dizer. Em outras palavras, né, antes, quando, se a gente poderia dizer assim, né, na época de glória, né, da da Igreja de Cristo, nós tínhamos o conceito, né, de que o homem, ele, de alguma forma, a princípio, com a lei natural, ele, de alguma forma, corresponderia a uma lei divina, e desta lei divina, ele geraria o bem comum aos outros, né, de forma mais concreta, né, do que seria a lei positiva, né. E com a Revolução Francesa, esse olhar de que nós só somos o que somos conhecendo Deus, mudou, né, então agora nós somos o que somos olhando para as nossas próprias potencialidades, né, olhando para quê? Para aquilo com o qual nós conseguimos e podemos fazer, né, e aí a gente muda um pouco o olhar antropológico nosso, né, do homem em si, e aí a gente parte, né, de uma premissa não mais da lei natural, como, né, a igreja é assim tanto em Sinão, bebendo de São Tomás, de Aristóteles, de Platão, mas agora com uma nova lei natural, né, e que nova lei natural é essa? A lei do homem, né, e a lei do homem é literalmente o quê? Aquilo, aquele, né, que é mais forte vai decidir em detrimento de todos os outros, né, tanto é que a Revolução Francesa, ela já em si já é o princípio de tirania, né, com, a gente tem ali o Robespierre-anismo, né, e dali, depois dessa Revolução Francesa, a gente tem a culminação, né, dos direitos do homem, do cidadão, né, ou esse todo, esse ideal maçom de lei natural, né, preconizado, né, pelos maçons, né, de lei natural, que abasteceu em muita revolução e foi influenciando em todas as áreas, né, então o homem não precisava mais de Deus para ser algo, ele próprio poderia ser alguma coisa independente de ter Deus em si ou não, né, e isso daí já é um princípio, óbvio, né, a gente vai lembrar da mitologia grega de Prometeu, né, aquele que rouba o fogo dos deuses para ser imortal assim como os deuses são, né, então a Revolução Francesa bebe desse ideal pagão também, né, e da Revolução Francesa, então, a gente tem essa influência em todas as áreas, né, do saber humano, no direito, na filosofia, na antropologia, e daí nasce a psicologia e tudo mais, e se agora, né, nós temos que olhar para o homem, não à luz, né, do homem eterno, que é o próprio Cristo, Jesus, que tipo de homem nós queremos ser e que tipo de homem nós buscamos ser, né, e daí vem todas essas concepções e que o feminismo está incutido nelas, né, incutido nela, né, que é literalmente o quê? A redefinição da própria pessoa, da mulher e do ser mulher. Então, a mulher, com a primeira ótica feminista, ela literalmente não vai olhar para si como uma espécie de imagem e semelhança de Deus, mas se não, ela vai tentar redescobrir como ela se torna um tipo de mulher ideal, né, e aí quem vai definir essa mulher ideal é literalmente aquele que tem o poder, né, ou seja, aquele que tem o domínio do império das vontades, né, ou seja, um novo contrato social russoniano, né, ou seja, quem vai definir que tipo de mulher você que está me ouvindo vai ser, não é você mesmo, não é, por exemplo, o próprio Deus, mas se não, alguém que tipicamente pode ser uma espécie de pessoa, né, que venceu na vida, né, ou seja, um tipo de pessoa que vai lhe determinar quais são as qualidades e potências que você vai buscar ser. E diante de toda essa base, né, epistemológica, a gente não estranha, por exemplo, a própria ideologia de gênero, né, que já está ali como dentro, né, o gênero está dentro do feminismo, dessa nova antropologia, né, dessa nova ontologia do ser, de que você não é o que você é concretamente, mas você é o que você pode tornar-se a ser. Então, se o homem que se veste de mulher se considera uma mulher, ora, bolas, quem somos nós para definir algo que não a própria vontade dele que está buscando um tipo de ideal a ser seguido, né, isso tudo são bases, por óbvio, da própria Revolução Francesa. Então, o feminismo, né, tem toda essa carga histórica, mas ligada ao marxismo, também, posterior à Revolução Francesa, a Revolução Comunista, visto porque, por um fator óbvio, que o próprio Stalin, né, nos seus livros sobre estratégia para tentar dominar o Ocidente sob subversão social, ele vai dizer que para se destruir o Ocidente, nós temos que destruir primeiro Deus, depois a sua religião e depois a sua cultura, né, e isso literalmente está atrelado à própria figura feminina. Por quê? Porque é a própria figura feminina que, de alguma forma, educava o povo, educava as crianças, educava as pessoas, né, mas pode me dizer, mas como se ela não dava aula na universidade? lhe digo, ela era a pessoa que mais ia à igreja até mais que os próprios homens, ela era a pessoa que mais fomentava as antigas pastorais que os próprios homens que viviam nas fábricas, né, então o movimento feminista de alguma forma entendeu que a subversão da própria pessoa do homem deveria vir primeiro da própria subversão do ser mulher e a partir daí a gente vê todos os desdobramentos, né, que essa epistemologia vem causando aí, né, em todas as áreas, então, ou seja, o direito vai servir agora não para fazer a justiça, mas para, se não, garantir a felicidade da própria mulher ser mulher. A gente vai ver, por exemplo, a psicologia não fomentando o cultivo das virtudes nas pessoas, né, e principalmente na mulher, mas se não também fomentando qual a mentalidade que essa mulher deve ter diante do mundo para que ela seja feliz, né, então, é tudo já muito mais subjetivo e menos objetivo, né, e isso daí faz com que a gente caia no que nós chamamos, né, de pós-modernidade, né, ou seja, toda aquela ideia do Elfire State, da busca pela felicidade, do hedonismo a todo instante e, de alguma forma, nós não podemos fugir da própria concretude de nós, né, quais são as falências de tudo isso, a falência primeiro, né, por óbvio, é justamente a falência física, não é? Óbvio que um homem tem muito mais massa corporal, massa óssea, massa cerebral que uma mulher e, por isso, o homem vai desenvolver certas virtudes e potencialidades que uma mulher não vai poder exercer e, por outro lado, por óbvio, a mulher tem mais uma virtude, né, que a própria Edith Stein vai falar, que é uma virtude do próprio espírito, né, que é uma coisa mais voltada da afetividade, por isso que Edith Stein vai preconizar como a mulher era a primeira educadora, né, e isso já tipificando a Virgem Maria também, né, que foi a primeira educadora do Cristo, né, se antes Cristo aprendeu algo com alguém, ele aprendeu da Virgem Maria, né, e por isso Maria é a nossa mãe mestra, né, assim como a igreja nos diz, os padres da igreja também diziam isso, né, então, o movimento feminista, né, ele, de alguma forma, eu vejo ele além desse olhar histórico, mas com esse olhar também filosófico pra entender o que se deu na história, se aconteceu algum dia, né, toda essa revolução feminista na nossa sociedade é porque alguém um dia pensou isso, né, e não pensou por acaso, mas se não, como diz o próprio livro O Liberalismo é Pecado do Padre Félix, né, isso tudo, se a gente pode dizer no bom jargão popular, é da própria oficina do diabo, né, da própria fábrica do demônio que vê essas ideias que tem subvertido, né, e atingido muitas famílias, né, inclusive nós católicos, né, cristãos, de forma geral, vivemos, né, os males do feminismo intrinsecamente, né, nas nossas vidas, né, e nas nossas escolas, nas nossas famílias, e até se não, na nossa criação, né, também a gente vê como que o feminismo conseguiu, né, como que esses tentáculos do feminismo chegaram tão longe, né, acho que a grosso modo seria basicamente isso, né, as origens históricas, né, filosóficas, assim, do feminismo. Sim, é, e essa parte final, né, ficou bem clara, né, pra gente, é o que a gente sempre fala, né, que depois quem quiser cumprir os históricos em destaque, né, no Brasil, a gente até destaca, né, desde o início do nosso grupo a gente já vem falando, a gente tá em uma guerra, né, cultural, e a guerra cultural não é por si só, né, ela, por trás dela, é a guerra espiritual, né, que, né, como falou aí, né, é uma forma do inimigo, né, tá agindo aí, levando, né, aos almas a perdição e tudo mais, né, e aí eu vou emendar mais ou menos umas duas perguntas, né, que tinha perguntas separadas, perguntando, né, ah, o feminismo de fato é bom pras mulheres, né, e a diferença, né, o que que é o feminismo é feminilidade, né, qual que seria exatamente a diferença, né, de uma pra outra, né, porque no imaginário popular tem essa, né, ah, porque se é mulher tem que ser feminista, se não é feminista é contra a mulher, né, tem mais ou menos esse jogo de palavras. Sentimento de classe, né? É, é verdade. Mas é isso. Bom, o feminismo é uma ideologia, né, e como toda ideologia, ela é um recorte da realidade aplicada a uma determinada circunstância, o que não significa que ela vai representar o todo que acontece na realidade, né, se não uma pequena fração. Toda ideologia, ela pega a parte e confunde com o todo, né, então, o feminismo é uma ideologia e enquanto ideologia, ela é literalmente perversa, né, não apenas pra nossa vida intelectual, quanto também pra nossa vida espiritual. E por que que isso é importante a gente saber? Porque nós só fazemos as coisas a partir do quão nós conhecemos ela, né, então, se eu nunca ouvi falar, por exemplo, do que é a feminilidade da Virgem Maria, né, o que é o cultivo das virtudes femininas, eu vou achar que, por exemplo, ir no shopping, né, e ostentar roupa cara pra que eu possa ser considerada uma mulher de fato, né, nesse ideal bem-sucedido, eu vou assim fazer, né, então, ou seja, a nossa vontade ela só age dentro daquilo que nós conhecemos, né, e não o contrário. Se você nunca ouviu falar de Cristo, como diz São Paulo, você vai ser julgado por aquilo que você conhece daquilo que é verdadeiro, né, então, não tem como, né, nós cobrarmos de uma pessoa que ela não, é uma coisa que ela não sabe, né, então, por isso que uma uma das obras, né, de caridade que o catecismo diz, né, uma das obras espirituais é justamente ensinar aos ignorantes, né, que é também a mais elevada forma, né, de, como diz o profeta Daniel, no capítulo 12, de brilhar assim como os astros brilham no céu, né, então, é mais ou menos isso. E a feminilidade, ela é justamente um modo de ser, né, da mulher ser plenamente ela, a luz, né, das virtudes que o próprio Cristo conquistou por nós na cruz, né, então, a feminilidade, ela é mais que uma virtude, né, ela é um modo de ser. O que eu quero dizer com isso como um modo de ser? Bom, muitas pessoas aqui conhecem um pouco dos temperamentos, né, imagino, viu. Então, como você imagina, por exemplo, que um colérico, ele sempre vai agir de determinada forma, que o melancólico, ele vai agir de determinada forma, ele vai reagir de determinada forma. E a feminilidade é justamente o modo de ser que você espera que uma mulher haja de determinada forma, né, então, por isso. E a feminilidade, ela só se dá primeiro, né, quando a gente tem noção, né, do que, primeiro, né, das balizas morais, o que é o certo e o errado, o bom e o belo, né, aquilo que é feio, né, e aquilo que é bonito, né, aquilo que é justo, aquilo que é injusto, e a partir daí, você vai aplicar, né, todos esses conceitos transcendentais do ser, né, na sua própria vida, né, na sua própria circunstância. E aí a gente tem um conceito de feminilidade, que é literalmente, se a gente pode dizer e resumir, como a Virgem Maria, de alguma forma, agiria no meu, na minha vida, né, no meu lugar, né, como que ela conseguiria aplicar todos esses conceitos, esse meu conhecimento, nesse meu modo de ser. Exemplo, quando você vê uma coisa suja, obviamente, qual é a sua reação imediata? Limpar, não é? Não sujar mais. É por isso, e isso nós chamamos, na filosofia também, de lei natural, né, ou seja, você vai agir conforme a natureza e a naturalidade das coisas, segundo uma lei divina que preconiza aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é errado, verdadeiro e justo, né, em síntese, é isso. Quando nós não agimos assim, deste modo de ser, nós dizemos que a pessoa está ou viciada, né, ou ela não, como se diz, ela não, ela não é disrupção, ela não consegue acessar aquele conhecimento da melhor forma, né, ele já não é um vício, já é mais um lado para a ignorância, né, então, a feminilidade, então, é um modo de ser que a mulher deve cultivar sempre, ela deve sempre fazer memória, né, ela deve sempre, como que eu posso dizer, exercitar essas virtudes em si, e o conjunto desse exercício de virtudes, nós chamamos de feminilidade, onde está escrito na Sagrada Escritura o exemplo melhor da feminilidade, Provérbios 31, eu fico brincando com a minha esposa que o dever de casa dela todos os dias é ler Provérbios 31, se ela quiser ser realmente uma mulher a tal como a Virgem Maria se opõe, né, porque ali está preconizado, né, o ideal bíblico de uma mulher que cultiva, né, a sua própria feminilidade, ou seja, que de alguma forma é o próprio exercício das virtudes que a Santíssima Virgem Maria assim também o fez, né, então, basicamente, é isso. Diego, é, você está falando que para a mulher ser mais mulher, mais feminina, buscar essa feminilidade, ela tem um modelo, né, a gente tem um facilitador, a Virgem Maria, né, os cristãos em geral, né, qual que seria a postura nossa de cristãos, né, também nós, homens, diante dessa ideologia, como que nós podemos reagir, como nós precisamos, né, reagir, responder, né, a essa agressão que nós sofremos, né, sim. É, só, antes do dia para responder, vou complementar com uma das perguntas que mandaram para a gente foi mais ou menos nessa linha, né, perguntaram para a gente tem como apoiar o feminismo e o cristianismo ao mesmo tempo? Foi mais ou menos da linha, né? Então, tem como apoiar o cristianismo e o feminismo ao mesmo tempo? Não, porque, como eu disse, são dois olhares antropológicos, né, para o mesmo objeto, né? Um vai olhar a mulher como a própria atora suficiente em si da sua história e da sua redenção, o outro vai olhar que, pelos méritos de Cristo e com a sua graça, nós conseguimos chegar a um estado de santidade tal qual, independente de eu ser homem ou mulher, eu vou, assim, conseguir, né? Por isso que isso é interessante a gente entender porque foi Cristo que morreu, foi um homem, né? Mas é interessante a gente entender também que a Santíssima Virgem, ela também não teve pecado, né? Ela foi concebida sem pecado original também. E por mais que ela não teve um martírio cruento, ela teve um martírio incruento. É justamente para que se possa redimir todos os gêneros humanos, né? O homem e uma mulher. Porque, tal como Eva influenciou Adão a pecar, Maria influenciou o Cristo a se sacrificar, né? Então, é interessante a gente ver isso, né? E tal como concretamente Adão fez um, cometeu um pecado, Cristo ali também concretamente ele fez, né? A redenção, né? Desses pecados, né? Então, é muito nessa constância. Agora, sobre, se eu não me engano, no que tu perguntaste, Zé, como que nós homens podemos combater o feminismo, como ele está, o feminismo está em nós, bom, uma das coisas que o feminismo está em nós é justamente esse movimento gay, né? De elogia de gênero e tudo mais, mas, isso a gente vê que é um extremo, né? Dessa influência. Uma outra coisa que é interessante a gente notar que vem também de toda essa postura do movimento feminista que nos atinge é justamente o cerceamento da própria masculinidade do homem, né? Então, por exemplo, o homem, ele não consegue ser homem nas suas próprias potencialidades, no seu próprio modo de ser, porque ele sempre vai esperar, por exemplo, que a mulher vai rachar a conta, por exemplo, entendeu? E isso daí não lhe dá o tom de sacrifício total e completo, tal como Cristo fez na cruz, né? E uma outra coisa que a gente vê também é justamente na mentalidade do homem, né? Dos homens, né? A gente vê, por exemplo, como é que eu posso dizer? Homens, por exemplo, com medo, às vezes, de pensar e agirem como homens, né? Para não serem taxados, né? Como, por exemplo, de machistas feministas, machistas, misóginos, enfim, e tudo mais, né? E isso daí vai influenciando e cerceando a própria liberdade, né? Da masculinidade, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê que nós não temos, né? Nós não temos uma aficion... No espanhol chama-se aficion, né? Que é, ou seja, uma espécie de torcida, uma espécie de... Não uma idolatria, né? Mas uma espécie de clube, né? Por exemplo, hoje em dia que está se crescendo essa questão do clube de tiros, né? Mas antes não era uma realidade aqui no Brasil. E isso a gente vê que é um dos tentáculos do feminismo influenciando a nossa própria sociedade. Por quê? Porque é do homem, literalmente, o sacrifício, seja ele qual for, pela guerra, pelo trabalho, pelo esforço, pela via contemplativa, pela via purgativa, enfim. É do homem sempre se sacrificar-se por inteiro para o outro, né? São Paulo diz que que o marido perfeito é como Cristo fez na cruz, né? Doando-se inteiramente, sangrando até a última gota de sangue pela sua esposa, né? Então é literalmente isso que nos falta, né? Ou seja, essa disposição de se sacrificar total, por inteiro, né? Sem reservas a todo instante, a todo momento, a toda hora, né? E a gente vê muito isso hoje em dia, a falta disso, no caso, né? Hoje em dia, nessa questão do pensamento. Me lembro, por exemplo, mais jovem, né? Como se diz, na escola, a gente aprendia, por exemplo, que nós meninos, nós podíamos brincar com as meninas desde que a gente usasse menos força, desde que a gente baixasse o nível, né? E isso, de alguma forma, vai influenciar justamente no quê? Você não potencializar a sua máxima capacidade, né? De sacrifício por aquilo, né? Então, em outras palavras, é o quê? Você tá, de alguma forma, assim, se rebaixando, não pra se, não pra uma coisa altruísta, mas se não pra uma igualdade formal que nunca existiu, né? Então, eu lembro, por exemplo, que ainda eu peguei aquela questão de brincadeira só de menino e só de menina. Mas quando tinha as juntas, né? Eu me lembro que era proibido, por exemplo, a gente correr muito rápido ou mandar uma bola muito rápida ou muito forte, né? Porque machucaria, né? Essas coisas, enfim. Parece coisas bobas, mas isso vai tendenciando a nossa vontade a literalmente a gente modular as coisas sempre pra baixo, né? E nunca pra cima. E isso, essa modulação da vontade vai determinar o quê? Vai determinar literalmente a pessoa que você vai ser, né? Então, ou seja, se você vai sempre se acostumar a se rebaixar pra uma mulher, você nunca vai entender, por exemplo, o que é uma liderança espiritual ou o que é uma paternidade espiritual, né? Porque é o princípio da mulher a submissão e não a liderança, não a, como se diz, a contemplação primeira, né? Que um chefe de casa, um chefe de família deve ter ou deve exercer, né? Então, por isso que a gente vê também literalmente aí o princípio, né? Porque um padre ele necessariamente tem que ser homem, né? Porque Cristo foi um homem e tal como Deus chamou para para o sacerdócio, né? Profetas, né? E eles profetizaram em nome de Deus e Cristo é o o profeta, né? Então, o homem tem em si esse profetismo na família, né? Que é literalmente o quê? O que é esse profetismo? Fazer Deus conhecido e amado pra toda a sua família ainda que custe a própria vida dele, né? Por isso que São Paulo diz que o exemplo do marido perfeito é o exemplo de Cristo na cruz que se doa mútua, inteiramente total, inteira, né? Pela sua família pela sua esposa, né? Tem uma história não sei se vocês conhecem do povo Gálata que o povo os Galícios, né? Que o São Paulo evangelizou e a esse povo eles ficaram se não me engano mais de cem anos sem perder uma guerra, né? eles eram romanos e tudo mas qual era a tática que eles faziam, né? As esposas iam até o limite da cidade e elas ficavam olhando com os filhos a batalha ocorrer e nisso o pai e o marido estavam lá e quando ele olhava pra trás ele via sua esposa e seus filhos ali e isso lhe dava quando se diz uma espécie de esperança, né? Por quê? Porque ele iria lutar pra que a sua sua esposa e seus filhos não fossem por exemplo estuprados maltratados pelo exército vencedor porque era literalmente isso que acontecia nas guerras, né? O exército ganhador tomava as mulheres e os filhos os filhos faziam escravos e as mulheres faziam concubinas faziam, né? Como se diz maus tratos enfim, né? A violação literalmente da pessoa da mulher então esse povo nos dá a lição de que literalmente o homem quando ele tem o ideal em si ele compreende o ideal de ser família de ser chefe ele consegue romper com esses princípios feministas mas é interessante que isso é a nível moral ou seja isso de alguma forma assim todo mundo deveria fazer a nível espiritual por exemplo a gente vê hoje é uma predominância muito maior das mulheres no espírito na condução das orações coisa que era própria dos homens e isso é muito interessante porém não deveria ser assim no caso porque é próprio do homem literalmente o aspecto da própria como que eu posso dizer liderança espiritual para a contemplação não que a mulher não possa a questão não é essa questão é que há uma certa hierarquia no mundo que o próprio Deus determinou e essa hierarquia não está aí à toa e a gente só consegue entender os próprios designos salvíficos de Deus quando a gente entende essa hierarquia que está na própria realidade que de alguma forma é a sede dessa vontade de Deus para nós então basicamente eu elencaria esses modos aí com certeza a gente está vendo aqui vários comentários a gente agradece são muitas mensagens eu também estou entrando na galera para mencionar a respeito do temperamento realmente a gente vai pensar em uma live sobre isso o Kevin mandou mensagem falando a respeito da masculinidade que a masculina automaticamente é machista e tudo mais a gente vê essa destruição como um todo não só para as próprias mulheres mas também como eu falei no início da live aperta a sociedade como um todo inclusive principalmente a família a família que abassa de toda a sociedade a partir do momento que distorce a visão aí já vira uma família desestruturada e com isso os filhos sem estrutura vai caindo mais facilmente nas narrativas e tudo mais e aí a gente vem na penúltima pergunta como que faz de fato que a gente pode ter algum caminho que a gente tem a seguir para poder estar vencendo nessas narrativas como que vence o feminismo e as narrativas dentro principalmente da família é bom primeiro como disse a gente só conhece o inimigo quando aliás a gente só entende o inimigo quando você o conhece então é literalmente a partir de estudo de uma vida orvalhada com oração para você ser humilde o suficiente também para entender e ver que você foi criado dentro de uma revolução e essa revolução ela literalmente quer matar a imagem de Deus em você e cabe a você a partir dessas ruínas que sobraram reconstruir este templo tal como Esdras então Esdras tem muito essa questão que a própria reconstrução do templo de Jerusalém do segundo do templo ela ia crescendo na medida que o próprio Esdras ia explicando as escrituras para o povo então é muito interessante isso então se nós queremos erguer cristalizar concretizar esses movimentos todos da nossa alma na realidade nós primeiros temos que conhecer literalmente o que deve ser feito e como se deu todas essas coisas então primeiro é o estudo e a partir desse estudo você nesse espírito de oração nesse espírito de penitência ser também humilde o suficiente para quando você vê uma coisa que está errado na tua vida você pedir a Deus a graça suficiente para vencer isso e isso nós damos o nome de santificação e isso nós damos o nome de metanoia que é essa própria nossa transformação em Cristo que nos dê essa plenitude do ser e depois dessa humildade literalmente você criar gerar um testemunho de vida a tal ponto que vai chegar uma hora que o teu próprio testemunho vem ensinar outras pessoas vai motivar outras pessoas o teu testemunho vai ser lenha para que o Espírito Santo queime na vida de outras pessoas e a partir daí a gente consegue literalmente vencer concretamente com esses princípios então toda a revolução ela sempre começa a nível intelectual e depois ela descama para o espiritual e no catolicismo também na nossa religião não é diferente Cristo se deu conhecido a nós e a partir deste conhecimento de Cristo nós começamos literalmente a sistematizar a entender a compreender os dogmas as doutrinas e tudo mais que ao longo da história da igreja foi desenvolvendo então é literalmente isso e concretamente é a particularidade de cada um que vai de alguma forma dizer posso por exemplo elencar alguns exemplos comigo uma das coisas por exemplo que o feminismo traz para a vida mesmo é literalmente a gente fala medo de ser cancelado mas antes era tipo o medo de não fazer parte da galera o medo de não fazer parte do grupo porque o movimento feminista literalmente coloca a figura do homem contra a figura da mulher e como se diz no direito tem uma questão de dúvida para o réu quando você não tem prova suficiente você absorve o réu o feminismo faz esse mesmo princípio só que para nós quando você não tem de alguma forma um conhecimento suficiente de alguma forma é sempre ser da mulher ou seja sempre ser do lado mais fraco enfim nesse sentido e isso vai corroendo todo o nosso espírito de vontade de querer o bem porque você nunca vai entender e compreender o bem porque se você não apropria dele de forma inteira eu posso dar como exemplo a que aconteceu também esses dias quando a esposa estava grávida no início ela disse assim que não lembro exatamente o que foi mas ela falou assim porque eu e a Verônica nós somos um você não pode fazer isso com a gente estava brincando com ela de alguma coisa aí eu falei assim não vocês não são vocês podem estar no mesmo corpo mas são duas pessoas distintas a Verônica é uma você é outra então assim a gente vê como que isso está sem querer na gente ou seja essa ideia de que o próprio filho é a mulher e não é o filho que ela gesta que ela gera a palavra é gerar não criar é justamente por isso para a gente entender teve outras situações que eu me lembro também por exemplo isso mas já lá em casa quando morava com os meus pais eu lembro por exemplo sem querer expor minha mãe coitada é uma gracinha mas não tinha noção mas ela falava por exemplo que oh Deus que nós tínhamos que respeitar ela porque ela tinha direitos por ser mulher entendeu então tipo assim em outras palavras ela estava nervosa ela queria falar assim não me encha um saco entendeu mas ela falou assim tenho direitos me respeita entendeu então assim vai virando todas essas coisas corriqueiras então até a pessoa compreender e entender subjetivamente o que isso causou na alma dela a gente sabe o geral dos esquemas gerais mas as coisas particulares vai de cada um mas primeiro literalmente conheça as bases do feminismo não só sociais sociológicas mas filosóficas até antropológicas também e tenha sempre esse espírito de oração humilde pra quando Deus lhe mostrar algo que você tem que fazer pra se converter você faça com toda a força que você tem porque é isso que vai determinar não apenas tua santidade mas o teu galardão no céu também com certeza a humildade é a fonte de toda virtude e você também gostei da menção a respeito da visão de grupo principalmente o jovem o ser humano já tem esse instinto de fazer parte de um grupo não só o feminismo mas outras ideologias usam disso o movimento dos negros por exemplo o movimento marxista como todo visão de classe tem uma classe contra a outra aí já aproveita essa brecha pra pegar a pessoa ali a questão não quer pertencer a um grupo muitas vezes abre a mão abre mão de estar ouvindo os pais e tudo mais aquela básica tática da dividir para conquistar você citou um um pensamento bastante comum entre nós essa questão eu sou um corpo a gestante dizer que é uma só como bebê e tal e o feminismo fala muito em dar poder pra mulher empoderar essa palavra que é bem muito utilizada e isso enche os olhos do mundo quem não quer ganhar um poder ganhar um direito superior de alguma forma e o feminismo causa isso propõe isso pras mulheres ou tem pelo menos essa propaganda e um dos poderes que ele alega dar as mulheres é sobre decidir decidir sobre a vida a gente já abordou algumas vezes em outras lives a respeito do aborto e um dos principais temas que o feminismo carrega ali a tirar cola sem considerar que o aborto é o principal causador de morte de mulheres que quando há um aborto seletivo por exemplo na China na lei do filho único as mulheres são preteridas em favor dos homens dos filhos homens você teria a considerar a respeito dessa relação do feminismo do aborto então o movimento feminista ele é abortista por si só porque se a gente for lembrar lá no Gênesis quando Adão e Eva peca o que Deus fala ele fala assim que vou colocar anjos para que é eles não comam da árvore da vida e assim eles literalmente seriam eternos como Deus e se a gente for ver essa árvore da vida era literalmente o próprio Cristo e Santo Agostinho fala que essa árvore da vida é o próprio Cristo então a gente vê porque o feminismo é subversivo literalmente por conta disso porque olha só se antes o diabo como se diz sabia que se tentasse para a árvore da vida nós humanos seríamos de alguma forma assim eternos ele literalmente mutila esse próprio princípio na mulher ou seja o princípio gerador da própria vida então qual foi a semente o fruto que eles comeram do bem e do mal e o que que isso quer dizer por que que por que que isso ocorreu por que que foi se a gente pensar assim esta árvore do conhecimento do bem e do mal porque é literalmente o juízo e a capacidade de deliberar como Deus ou seja é literalmente de alguma forma ali você tentar se assentar como Deus num tribunal e definir o que é certo e errado e isso daí já foi subversivo por isso foi o pecado original e o feminismo é só uma camada desse pecado atualizado no nosso tempo que é para empoderar ou seja para dar um aparente bem e desse aparente bem tudo que é aparência é vão e se é vão é mal porque não existe e desse aparente bem a pessoa vai extrair certas como se diz pseudo virtudes que para ela facilitariam esse juízo do que é o bem e do que é o mal isso vai desencadear óbvio naquilo que é vida e naquilo que não é vida e por isso que o movimento feminista ele é em si abortista ele é abortista por quê? porque ele vai dizer para a mulher que se o tipo ideal de bem e de mulher que ela quer seguir ou que ela quer ser depender da própria mutilação do seu filho que ela se o faça porque se ela se o fizer ela não estaria nem indo contra a lei natural e nem pecando por quê? porque agora ela é a própria ajuizadora daquilo do que é bem e daquilo que é mal para ela ou seja é a subjetividade da moral e a perca total de uma ética humana básica para a gente viver que ética humana básica é essa olha não mate o seu próximo porque se você matar o seu próximo você vai fazer uma coisa que só Deus pode fazer que é ressuscitar alguém ou seja nós não temos nem essa ética dentro do feminismo então ou seja se eu posso tirar uma vida inocente pelo simples fato de que eu a reconheço como mal ora o nazismo foi o que então? literalmente isso aplicado a minha ideologia de massa por isso que o feminismo eu enxergo ele não como um movimento puramente histórico mas se não como uma própria subversão da lei natural e da lei divina aplicado ao nosso tempo com esse nome então o feminismo a relação do feminismo e do aborto é justamente essa então a gente não pode se assustar quando por exemplo também na Alemanha nazista se sacrificavam crianças bebês com deficiências ou crianças negras ou crianças que não tinham um tamanho de nariz aceitável para os nazistas ou seja o próprio movimento feminista ele já é eugenista ou seja ele que vai determinar quem vai viver e quem vai morrer e pasme por que que todos esses princípios filosóficos do feminista eles só são aplicados em sociedades em países que adotaram o socialismo como como princípio de regra de regular o estado e tudo ora porque o socialismo literalmente ele não tem um vislumbre daquilo que é o bem de fato e o mal de fato porque ele já está corrompido com a própria com o próprio fruto que o próprio Adão pecou né e nesse nesse interim ele tenta literalmente tentar comer daquele fruto da árvore né e assim ser como Deus né tentar ser eterno e tudo mais por isso que né é vai me desculpar às vezes quem está ouvindo né como que por vezes você vai derrotar alguém é algum regime totalitário socialista né desse modo meu amigo óbvio que não é com flores e com discursos diplomáticos lindos bonitos né e tudo mais mas literalmente usando o princípio da guerra justa né ou seja estão guerreando contra um mal que infinitamente pode causar uma desordem humana tal como o pecado de Adão fez né então é literalmente isso nós não temos assim a magnitude do pecado de Adão porque nós não somos muito catequizados mas a hora que a gente entender que o pecado de Adão alterou toda a ordem cósmica universal de todo o universo de todo o globo de cada célula humana minha foi alterada por conta desse pecado aí você vai também entender a magnitude por exemplo é da perversidade dessas ideologias modernas que começaram com a revolução protestante sim com certeza a gente já está chegando aí na reta final da nossa live é só mencionar um comentário da Marcela que mencionou a parte da mutilação da força masculina e fez um bom comentário aqui quando homens e mulheres procuram formação espiritual muitos males deste mundo atual são evitados então é uma corrobora com a questão da guerra espiritual no fim das contas o feminismo é um braço do inimigo para fazer perder as almas então é importante a gente ter essa visão essa consciência e você não luta com o diabo negociando com ele você luta com o diabo obviamente tentando vencê-lo com as armas espirituais que você tem Efésios 6 então não são armas para que você morra mas armas é para você matar algo que vai te fazer muito pior então é literalmente isso exatamente a gente vai então já dar a palavra final para o Diego para poder apresentar um pouco a respeito do centro se alguém mais quiser mandar alguma pergunta a respeito do feminismo pode dar vontade nos comentários só pedir o Diego para mencionar explicar um pouco o que é o centro Nossa Senhora da Luz como que funciona se puder explicar um pouco divulgar um pouco o trabalho de vocês sim bom o centro Nossa Senhora da Luz está aqui em Sete Lagoas formalmente instituído vai fazer oito anos esse ano com estatuto próprio enfim formalmente concebido e isso começou lá atrás com a minha esposa Anívia que é a fundadora iniciando com movimentos de oração com movimentos de adoração de vigílias e tudo mais e isso foi se estendendo e passado o tempo nós começamos a ter apoio de alguns padres e tudo e também o primeiro bispo o Dom Guilherme ele também no início nos ajudou a conceber a nível associativo apostolado e tudo mais e a partir daí a gente iniciou também a realizar catequeses formações para o povo de Deus e realizamos ali também como se diz a gente faz chamar aqui de atendimentos mas é literalmente ajudar as pessoas nas suas necessidades por exemplo às vezes a pessoa estava ali em segunda união e não sabia então a gente explicava no catecismo sagrada escritura indicava o que ela devia fazer enfim e problema de todos os tipos e aí a gente começou também uma parte mais social que foi se desenvolvendo com a doação de roupa cesta básica hoje a gente também trabalha com empréstimo de material hospitalar por exemplo cadeira de roda cadeira de banho de forma gratuita e sempre mantendo essa questão dessa via formativa seja com pequenos cursos seja com formações e também promovendo sempre um mês de oração rosários públicos a novena perpétua e tudo mais que é o que nós mantemos então sendo nossa hora da luz como a gente tem aqui como mãe padroeira nossa hora da luz é literalmente se propôs ser essa luz ou seja ser aquilo que o próprio Cristo nos pediu ser sal da terra e luz do mundo e fazer com que todas as pessoas possam seja de qualquer vista seja de qualquer modo conhecer a Jesus Cristo e fazê-lo conhecido e amado a todos porque essa é a finalidade e é o que está no final da oração de nossa hora da luz para que nós possamos amá-lo e torná-lo conhecido e amado por todos cada dia mais então basicamente o ser nossa hora da luz é literalmente isso ou seja a partir da nossa própria experiência pessoal com Jesus Cristo e com a nossa hora da luz nós fazemos e propagarmos toda essa catolicidade todo esse reinado social de nosso Jesus Cristo em todas as áreas então nós já tivemos muitos projetos por exemplo tivemos a Casa São Peregrino e tivemos que fechar por conta da pandemia a gente acolhia por exemplo o pessoal que era acompanhante de hospital e não tinha onde ficar eles tinham estadia a gente teve por um tempo esse projeto e se Deus assim o permitir voltaremos e também sempre tivemos o ideal de termos uma escola aqui uma escolinha aqui e com a graça de Deus esse ano está tudo dando certo para que a gente possa iniciar ainda que pequeno aqui esse apostolado educativo escolar aqui para o pessoal e também a gente sempre como se diz tem a festa de Nossa Senhora da Luz que a gente comemora todo ano e nós temos também um cantante às estrelas que é uma espécie de concerto em louvor a Santíssima Virgem Maria esse mundo onde as músicas cada vez mais influenciam as pessoas para a sensualidade para a sexualidade a gente tenta louvar aquela de todas as virtudes da santidade a gente conta com a participação de padres amigos benfeitores para realizar isso e no mais a gente faz o que todo católico deve fazer ou seja fazer o bem ou seja seja ensinando as pessoas seja ajudando materialmente as pessoas seja ajudando psicologicamente as pessoas ah tem isso também eu me esqueci nós temos também um dia aqui da semana nós prestamos atendimento psicológico gratuitos para as pessoas nossa psicóloga a Renata ela é muito estudiosa ela se certificou na psicologia tomista e cada dia mais ela está buscando aprender e tudo mais para ela mesma se livrar desses antros da revolução da modernidade enfim e por demais é isso nós temos uma lojinha com os nossos artigos religiosos com os nossos livros com os nossos escapulários crucifixos tudo para ornar o teu corpo e a tua alma para que possam nesse princípio fazer Jesus conhecido e amado por todos então basicamente o Senhor com a Senhora da Luz é isso é muito interessante a Joel comentou a Sete Lagos não é a gente do povo Deus abençoe tem muitos grupos também tem muito grupo bom em Sete Lagos realmente cada grupo pegando uma parte ajudando a sociedade alguns grupos de pessoas em fim das contas mais pessoas são bem caminhadas e tudo mais amém e aí só para poder encerrar então as considerações finais Eduardo quer falar algo aí quer pontuar alguma coisa agradeço mesmo Diego a disponibilidade ter atendido o nosso convite e deixar o convite aberto também vindo para o interior aqui para a região de São João da Reia pode deixar se Deus quiser quando a gente está pensando aí mesmo para ver essa questão de de artesanato mesmo de material litúrgico tem muita falta essas coisas aí tem muita coisa boa tem a cidade aqui nossa tem bastante a gente agradece então o live já deu uma estendida deu um pouquinho atrás mas a gente agradece reforço agradecimento pela sua participação você quer pontuar algo aí para as considerações finais algo que ficou de falar e acabou esquecendo só isso mesmo bom é só tem falar que amem a Virgem Maria amem a nosso Senhor Jesus Cristo e se alguma coisa que eu disse aqui ou contra alguma coisa que a igreja disse fiquem com a igreja por favor tá bom mas agradecer vocês muito obrigado pelo convite e sua disposição também vocês um dia virem para essas bandas de cá podem entrar em contato que teremos o prazer em recebê-los aqui na nossa sede tá bom e que viva Cristo o Rei viva Nossa Senhora da Luz com certeza com certeza a gente visita sim vamos encerrar então a live agradecendo reza na Ave Maria agradecendo para ela estar sempre passando na nossa frente amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte divino Espírito Santo venerável potanchinho rogai por nós nossa senhora Imaculada Conceição rogai por nós nossa senhora da Luz rogai por nós e não Pai do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado um abraço a todos vocês mais uma vez muito obrigado até uma próxima se Deus quiser obrigado a vocês até mais com a coisa estamos aí grande abraço até mais até Maria viva Cristo salve viva